E aí Zulu, tudo bom? Cara, vamos lá, já tá higienizado Cordas novas, mas a elétrica não tá funcionando É, eu vou ter que desmontar Tirar o preampo daqui, olhar o que pode ser Às vezes foi do tombo que ele tomou Soltou algum fio, alguma coisa simples, tá? Tchau Deixa ele dar uma descansada pra ver Eu acho que vai ter que mexer um pouquinho no tensor Pro braço vir um pouco pra frente E aí depois eu vou desmontar Eu tô esperando um cliente aqui já Vou desmontar o O sistema aqui pra ver O que pode ter acontecido Tá bom? Falou Zulu